Senhoras e senhores espectadores, muito boa tarde, aqui fala Fernandes Aguiar. Neste domingo, dia 17 de março, com a leitura do jornal O Globo. Roberto Saviano, governo italiano ignora as máfias, diz o escritor em entrevista exclusiva ao jornal O Globo. Caso Marielle, polícia investiga se informante na Câmara ajudou assassinos. Agenda de informação de atrasos da vereadora podem ter sido passados a matadores. Investigadores suspeitam que um informante dentro da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro passou aos assassinos detalhes sobre a movimentação da vereadora Marielle Franco antes da sua execução. A desconfiança dos policiais da Delegacia de Homicídios surgiu da sincronia dos matadores com os deslocamentos da parlamentar. No dia do crime, os assassinos reduziram a velocidade do carro na Tijuca, já que a vereadora se atrasara para o evento do centro da cidade. Dois dias antes, quando ela foi à casa do ex-marido acusado Rony Lensa, pesquisou o endereço no Google Maps. Na web, armas e acessórios ilegais estão ao alcance de todos. Crimes que chocaram o país, como o que deixou dez mortos em uma escola em Suzano, revelam que armas e acessórios ilegais estão disponíveis para a compra na web. Fóruns na internet que protegem a identidade de seus participantes, conhecidos como CHE, têm sido usados para fomentar o ódio e para planejar crimes. ROTINA ALTERADA PELA DOR Depois do assassinato de 12 alunos a 8 anos, Escola de Realengo do Rio de Janeiro, que ganhou o status em homenagem às vítimas, espalhou câmeras em toda a ronda da Guarda Municipal e mudou a secretaria de lugar para evitar a entrada de estranhos, pois pais acham que a segurança ainda pode melhorar. VISITA RESSALTA A FINALÇÃO ENTRE BRASIL E ESTADOS UNIDOS O presidente Jair Bolsonaro desembarca hoje em Washington e, com a chegada ao país de Donald Trump, dá curso ao maior alinhamento ideológico do Brasil com os Estados Unidos em mais de 50 anos. O motoboy brasileiro reinventa a profissão nas ruas de Portugal. A profissão de motoboy, ou estafeta, que praticamente ainda existia em Portugal, ganhou crescimento exponencial nos últimos dois anos, com a chegada dos brasileiros, que ocupam até 95% dos postos de trabalho. MERVAL PEREIRA Salvador da pátria dá lugar ao mal menor. Hélio Gaspar STF Acertou o time da Lava Jato e satisfez políticos. Mílian Leitão Economia tem muito barulho para pouco fato. DORTE ASAN Cidadãos precisam se equipar contra armadilhas da web. LAUREN JARDIN Mulher de Cabral negocia com o Ministério Público e delação premiada. BERNARDO MELO FRANCO A DOBRADINHA TOFOLI GILMAR ASCANI SELEM Bolsonaro quer lançar militares à Prefeitura no Rio de Janeiro. TAÍS ARAÚJO Uma atriz cheia de estilo Enquanto ensaia e retorna às novelas, a atriz Thaís Araújo diz que agora espera a poeira baixar antes de comentar temas polêmicos nas redes sociais. Ela pousou em Paris para um ensaio de moda que exibe as tendências de outubro. FUTEBOL FEMININO Estrelas da nova geração contam suas histórias de superação. A água que você bebe, o alimento que você consome, o ar que você respira, quanto mais puros melhor. Só depende de você. Faça a sua parte. Economize. Não desperdice. Zele pela natureza. Em algumas épocas do ano, os estoques de sangue ficam baixos nos bancos de sangue. É hora de você doar seu sangue para você salvar vidas, inclusive a sua. Você pode precisar desse sangue, portanto, doe sangue, salve vidas. E vamos agora à previsão do tempo no Rio de Janeiro. A circulação do vento ainda favorece a entrada de muita umidade no Rio de Janeiro e a previsão é de tempo instável, com aberturas de sol e pancadas de chuva em todo o estado. Há risco de chuvas fortes. Brasil. Risco de temporais em quase todo o sul do país, do sul da Amazônia e no norte do Nordeste. Dia de sol em Roraima, na Bahia, em Sergipe e em Alagoas. Calor e chuva nas demais áreas do Brasil. Muito obrigado pela sua atenção. Aqui se despede o Fernando de Aguiar. Um bom domingo, uma boa semana e continue a nos prestigiar. Estamos com 27 meses, graças a você. Muito obrigado e até o próximo domingo. Aqui se despede o seu amigo Fernando de Aguiar. Até lá. Tchau. Tchau.